Fala minha turma boa, trazendo aqui galera o Marlos Viana que ontem passou pelo verdadeiro temporal na Bahia e vocês vão ver galera o resultado disso, como o carro ficou, olha galera, dá dó, imagine rapaz mas faz parte da vida do músico que tá na estrada né, enfrentando sol e chuva, inverno, verão a galera sempre chega pra trazer alegria para os fãs, beleza galera? hoje tem show do Marlos Viana hein, já já vocês vão conferir esse vídeo, mas antes se você não for inscrito no canal se inscreva, comenta, compartilha, aqui é o De Olho nos Stories e tem vídeo novo todo dia hein, se embora pro vídeo, fui! rapaz, no dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar esse carro e a guerra continua, meu amigo aí ó, tem um rio, é? gente, eu tô achando aqui vamos, aqui vamos meu Deus do céu eu tô achando que é, que aqui é a Disneylandia, minha amiga não é Disney não, minha amiga tem guerra tem guerra, minha amiga tem guerra, minha amiga tem guerra, é guerra o estado do carro quando ficou acabou com o carrinho olha o estado rapaz, no dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar esse carro, velho, porque esse bichinho aguenta, velho diga aí, passou no teste, meu amigo, lama, rio, tudo, velho, olha, isso é que é carro, velho